Fala galera, ninja negro da área, tudo bem? Sou o que é do negro mimosa? Aqui é o ninja rosa. A rosa? Nunca vou estubar com você cabeludo. Eu acerto inveja, inclusive. Por quê? Do meu disfarce? Do seu disfarce. Ele tá aqui no meio da bananeira, as folhas de bananeira que eu tinha igual a de fumar. Então o helicóptero por aqui. Aqui o helicóptero. Olha o cara ali. Mati. Carajo. Nossa, o cara tá no meio da folha de bananeira. Fuma as folhas pra eu ver ele. Boa, caralho. Conseguiu ver? Cuidado. Puta, eu vou morrer desse jeito aqui, velho. Ah, aperta a visão. Olha ali, ó. Você bateu ele? Não. Vamos lá? Subi nos helicópteros. Vamos lá. Olha lá, você pilota? Eu piloto. Ai, caralho. Pera aí, eu tô subindo. Vai, vai. Vou levar umas balas no rabo ali antes de entrar no helicóptero. Foi mal, mano. Não vi, eu tava no mapa. Caralho. Entendou? Ih, é o míssil. Não, não, Léo. O míssil... Nossa, caralho, é o Matrix, hein, velho. Chama de Niu, rapaz. Fingou a Matrix. Chama de Niu, você é a Trinity. Vamos... É... Será que vai comer, caralho? Ser amigos, eu ia falar. Ser amigos. Ah, sim. Caralho, posso ser o Morpheus, não? Ah, aí dói, né, mano? Ô, deixa eu pegar esse outro chopp aqui pra nós chegar com dois. Ah, mas tá ali. Vamos, vamos... Ah, então vamos ali já. Vamos lá. Parar aqui, a gente vai... Ah, você vai pousar aqui pra nós ir a pé? É, ué, a gente vai chegar no Stealfer. É, chegar tão Stealfer que chegam os dois com dois helicópteros soltando foguetes, caralho. Isso. Opa, chegamos. Tem cerveja gelada? Chegamos pra festa, caralho. Sim. Cadê aquela puta da sua mãe? Isso, já deixava as folhas de madadeira que tamo chegando. Opa, tem... Opa, tem um falengouste aqui, hein. O cara quase me viu, velho. Ah, tô vendo onde é que tá. É aquilo ali? É aquilo ali? Errou! Ah, meu pai. Errou! Ah, que porra é que é? É um herói local. Certo, vamos tentar obter o nosso serviço. Ah, é um cara que... Por que ele não pegou a machine gun ali? Errou! 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 Não sei, não sei que tem um cara tirando a gente aqui pelas costas. Caralho! Eu não vou conseguir rotar o cara, sério. É, eu caí aqui, mano. Tropeçou já, mano? Tropecei. Você tá fora da área da missão, inclusive, tá? Ah, tá. É que eu tava pegando o cover. Caralho, cadê os caras? Socorro! Ah! É, T? Essa daí foi um... Ela matou. Foi um bom reconhecimento, né? A gente reconheceu. Sim, já deu pra identificar o inimigo um pouco. Vê que eles são violentos. São violentos. Aqui, por exemplo, onde você morreu não é o lugar da missão, então a gente já... Já é raciocínio. Já aprendemos mais uma coisa. Mais uma coisa. É vivendo e aprendendo, né, mano? Sempre. Jogando e aprendendo. Na décima, não é o espaço. Exatamente, como sempre. Só pra não perder o hábito, né? Se a gente não for o melhor exemplo, cara, se a criançada, qualquer pessoa, né? Porque criança não assiste mais a gente, só pessoas adultas, né? Tanto de merda. Agora, não, esses dias vem o rapaz falar comigo, nossa, eu te assisto desde quando eu tinha 15, né? Que bom quando você tem, tem 21. Falei, caralho, rapaz. É o tempo passa, filho. Ó, aqui atrás tem uma porta. Essa porta abre, não abre. Opa, um cara aqui. Nossa, no meio da bença, tio. Aê, mano. Achou o lugar. Aê, caralho. Eu acho que é aqui, só pode ser. Já entramos tomando bala, hein, mano? Filho, na puta! Você tá de 12? Que massa, véi. Que 12? Eu tô com mais diaper. Ah, tá. É que o quick scope aqui faz parecer uma 12 mesmo. Você deu um quick shot ali no rapaz? Sim. E agora o quick drop pra recuperar a vida também? Agora eu vou dar quick corridinha e eu acho que eu vou quick morrer aqui. Eu tô dando uns quick tiro. Eu estou quick caído. Ah, mas tá fácil, ó. Tem um cara ali... Mas como que você se bota nessas posições de... Mano, como? Aí, ó. Como que você se bota nessa posição? A gente viu agora. Eu não vou mais salvar. Eu não vou mais salvar, mano. Venga direito essa porra roubado. Fica atrás de parede. Você fica no meio da galera, mano. Com 50 gente tirando em você, não vai ter como sobreviver, não, fi. É que, mano, as balas desviam de mim. Eu sou muito protegido. Não, o Neil é só o nosso helicóptero lá, mano. Você não é o Neil, não. Rapaz. Rodeiam lá no meio, já. Os caras sabem que o Naitá aqui, mas não sabem onde o Naitá. Nem onde o Naitá, fi. Então estamos no lucro, hein. Vamos. Aí, ó. O cara tá aqui. Ele foi se proteger como? Nossa, velho. De frente pra mim, trouxa. Trouxão. Toma, trouxa. Nossa. Isso sim. Isso sim o quê? Isso sim é quase morrer. Isso sim é trabalho em equipe. O cara, detei sem querer. Cadê o macaquito que tava aqui? Mano. Velho, detrás? Really? Que isso? Que isso? Tu? Mano, cai de novo. Você morreu também? Mano, os caras tão dando a volta tudo em nós. Filho da puta, né, velho? Mano, tem um cara... Nossa, eu nem fudendo que eu vou conseguir. É isso. É essa que vai ser nossa... Ah, não. Pera. Atirador. Nossa, se eu conseguir, você é muito rambo, filho. Mano, você tá vendo o que eu tô fazendo? Eu sou o rambo, filho. Eu tô caído, caralho. Só matar os caras aqui, já te revi. Mano, eu peguei uma arma montada em cima de um carro. Tô fazendo um... Demônio, porra. Tô fazendo um pé na terra, hein? A gente tem que usar o que o jogo nos permite usar, certo? Matar, inclusive, ia ser muito legal. Aí. Acho que tá safe pra eu te salvar. Vai lá, salva lá, então. Você já não tá mais salvável? Mas, claro, você levou meia hora, caralho. Aí, pudeu, pudeu, pudeu. Eu já tô no inferno, já. Aí, você vortou, porra. Vortei, mas tô lá na casa do caralho. Aí, pronto. Vamos encontrar essas porra. Cadê essa desgraça? Encontra informação. Mano, vamos encontrar. Encontra informação. Eu vou distrair os caras enquanto você encontra informação. Aqui, aqui deve estar. Deve estar aqui. Com certeza. Achei, caralho! Aê, caralho! É só assim, mano. Se for esperar matar todos os caras, a gente não sai daqui, mano. Ai, não, não, não. Corre, 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 caralho. Puta que pariu. Eu fui coletar uns pontos de habilidade ali e os caras estão me atirando. Agora a gente vai ter que sair daqui, mano. Porque é 508 metros daqui. Não, não. Me levanta e nós vai embora. Quanto tempo que demorou depois que você caiu pra você cair de vez? Pra cair de vez? Um minuto. É. Não, espera aí, mano. Nossa, mas é um filho da puta, hein, cara. Não, mano. Tô pensando no bem. De lá é dois. Pera aí. Você vai fazer isso aqui. Ó, você ainda tem 35 segundos pra mudar de ideia. Beleza. Mano, é muito difícil, cara. É muita gente, velho. Olha, se eu estivesse vivo aqui, eu matava esses caras tudo, velho. Matava o caralho. Matava tudo, velho. Ai. Pegava no colo. Não! Ah, eu vou a pé, mano. Eu ia pegar esse helicóptero aqui, mas vai dar não. Os caras vão destruir. Não, não destruíram. Tô chegando, T. Vai te pegar. Fica aí fora. Me pegar. Vou te pegar. Mexe essa raba. Cadê você? Só entrar, rapaz. Tô chegando, T. Vai te pegar. Tô chegando por trás. Ó o cara miralezo. Viado. Sai daqui. Oba, filha da puta. Cadê o Lidl? FU! Ai, cara de miralezo. Duas miralezo. Três miralezo. Mano, isso aqui não tem como, velho. É possível que ele esteja nessas casas aqui à direita. Cê caiu! Eu caí, cara. Aqui eu achei ele, mano. Aê, termina essa porra que eu quero ir embora. Liderar. Não, não é parar. Liderar. Vem, 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 arrombado. Eu quero te ajudar. Por que você não quer ajuda, velho? Vem logo. Ah, não acredito! O que aconteceu? Atrapassou. Certo. Vem comigo. Aí, olha os lasers. Jesus. É, não vai dar não, mano. Ah, tem um. Olha os lasers. Ele gruda, mano. Tá, puta. Vamos ver, então. Ah, eu já me fodi. Vem, a Soledad. Soledad? Isso daí tem, porra, nome de empregada mexicana, velho? Vem lavar minhas cuecas, Soledad. Soledad. Os caras fazendo barricada, caralho. Você já tá de carro e tudo? Já, não. Eu tô levando o Soledad, mano. Nossa, eu tô aqui a aranha no campo, filho. Eu peguei um trator e tava indo pela... É, mas manda ver. Ai, consegui passar pelo bloqueio. Meu carro vai pegar fogo já, já. Nossa. Ô, os caras fizeram o senhor bloqueio. Não foi qualquer bloqueio, né? Puta que pariu. Ih, o carro tá parando já. Eu roubei o bagulho blindado dos caras. Boa, caralho. Uh, se fode aí seus livros. Aê, demorei, mas cheguei. Aê, caralho. Você tá seguro aqui? Aê, porra. Ah, ah, ah. Então, galera, quem curtiu, like aquele seu like e favorito. E, caralho, porinho. Partiu as redes sociais. Nossa senhora. O que foi? Ah, não vamos falar disso. Você não viu nada. E se você não é inscrito no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. E a gente se vê na próxima. Tchau. Abraço, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho